O desaparecimento da menina Ana Sofia, de 8 anos de idade, completa 6 meses hoje. Ela foi vista pela última vez no distrito de Roma, localizado em Bananeiras, interior da Paraíba, onde morava com a família. As últimas atualizações neste caso são de que o único suspeito pelo desaparecimento da garota, Diago Fontes, foi encontrado morto. O inquérito, que está em fase de conclusão, apontou também que o crime teve motivação sexual e que o suspeito agiu sozinho, ocultando o cadáver da menina. De acordo com a Polícia Civil, muitos outros detalhes sobre o que de fato aconteceu com a criança foram levados com Diago para o túmulo. Mas tem um lado dessa história que ainda não encontra pais. Renata Fabrício mostra agora como tem sido a rotina de angústia e sofrimento que a família de Ana Sofia tem vivido nestes últimos 6 meses. A principal informação sobre esse caso é que Tiago Fontes, o único suspeito pelo desaparecimento da menina Ana Sofia, premeditou esse crime cerca de 4 meses antes. Essa informação é do delegado Diógenes Fernandes, que compõe o grupo de delegados investigadores desse caso. Segundo ele, informações foram encontradas no celular de Tiago e mostram que Tiago planejava esse crime desde março do ano passado. O inquérito ainda não foi concluído e também deve apontar que ele agiu sozinho e que o crime teve motivação sexual. Enquanto isso, a família de Ana Sofia ainda acredita que a menina está viva. Este ano, todo mundo comemorando a entrada de ano novo. O ano que minha filha estava ao meu lado e eu peço a Deus que me dê força a cada dia. É muito difícil, porque o ano passado, quando entrou o ano 2023, Sofia estava ao meu lado. Eu cheguei para ela e disse feliz 2023, Sofia. Ela disse para você, para a senhora também, mãe. Que esse ano seja um ano de paz e felicidade. Não sabia, minha filha, que o mal ia acontecer a ela. Por isso, eu peço justiça. Peço justiça, porque é seis meios, não é seis dias. Minha filha, eu quero que eles provem que minha filha está morta. Eu quero que eles mostrem a prova que sua filha foi morta. Os laudos que provem que minha filha está morta. Enquanto isso, ninguém vai mudar meu pensamento que minha filha está viva. Minha filha está viva dentro de mim. Algo me diz, dentro de mim. Minha filha pode ter sido vendida, gente. Até que me prove o contrário, que minha filha está morta. Eu vou gritar para esse Brasil todo, esse mundo todo. Justiça. Tiago, que frequentava a casa do sogro, que ficava em frente à casa onde Ana Sofia morava, foi encontrado morto em novembro do ano passado. A expectativa da família e da sociedade é pela conclusão do inquérito. Renata Fabrício para o ITN. Compreensível a esperança, mas acima de tudo a angústia dessa mãe, né, Mônica? É uma dor que a gente não consegue mensurar. Eu acho que a sociedade deve essa resposta para a família de Ana Sofia, viu? Eu acredito. Tá valendo. Tá valendo.